A TV Globo, vai estrear em breve mais, um temporada da nova escolinha do professor Raimundo e vários atores, estão estreando na produção com a saída de outros. Bruno Mazinho é quem dá vida ao professor da turma. Mais produtor da Record tem ataque de fúria dentro da emissora e assusta colegas de acordo com informações do jornalista Flávio Rico, o humorista Marco Luque teve dificuldades no início, para entrar de corpo e alma no personagem Patropi, imortalizado pelo ator Orival Pescemi. Foi complicado, mas valeu a pena. Marco, que foi uma dos apresentadores do CQC, travou de início, mas depois mais à vontade, conseguiu fazer fluir a essência do personagem. Além dele, Ellen Roche, Dani Calabresa, Marcelo Adnetti e Marcos Caruso fazem parte do elenco. Em junho do ano passado, o ator Otaviano Costa, decidiu abandonar o elenco da Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretava o P.E.R.S.O.N.A.G.E.M. Ptolomeu. Seu personagem, no entanto, continuou na história, sendo interpretado pelo ator Bruno Garcia. Na época, o desfalque do apresentador do vídeo-show, fez com que a diretora Sininha de Paula tivesse que lutar contra o tempo, para acertar com um novo ator para o papel, uma semana antes do início das gravações da nova temporada. Agora, ele deve retornar ao elenco. O afastamento de um Otaviano no ano passado aconteceu devido, os outros compromissos profissionais na Rádio Globo, mas agora, ele já está disponível para voltar a gravar? Na época, nomes como os de Tata Werneck e Fernanda Souza, também deram dor de cabeça aos diretores, pois acabaram desfalcando ainda mais o elenco. É a primeira, por causa dos compromissos com o Multisol, e com as gravações de Deus Salve o Rei. Já a segunda, decidiu não participar mais da edição, por causa dos trabalhos do programa Vai Fernandinha. . . . . . .